Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o PL 2630, que foi criticado pelo Telegram, e depois o Alexandre de Moraes deixou muito claro, não pode criticar o PL 2630, não o PL 2630 só pode ser elogiado. E o mais curioso dessa história toda que a gente vai mostrar aqui é o seguinte, o Alexandre de Moraes, talvez sem querer, sem perceber, ele deu o argumento exatamente o que o Telegram estava falando na mensagem dele. O Telegram está falando, olha só, o PL 2630 é um PL da censura, eles querem usar essa definição de desinformação para censurar as pessoas. E o que faz o Alexandre de Moraes? Censura o Telegram alegando desinformação. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Filhote de Urubu, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o PL 2630, a gente já falou sobre ele aqui, é um PL muito ruim, já era ruim antes, já tinha muito problema antes, ainda colocaram um monte de jabutina na árvore lá em cima do PL, botaram um negócio de remuneração às empresas da mídia tradicional, botaram um negócio de direito autoral, botaram mais um monte de coisa ali, sendo que no final das contas não tinha nada a ver com o PL, botaram isso tudo ali apenas exclusivamente porque achavam que o PL iria passar, e como achavam que o PL iria passar e que iriam passar essas outras coisas juntas também, acabou ficando tudo junto ali, né? Só que não passou. A gente falou, a gente ganhou uma batalha, não ganhamos a guerra ainda, o PL ainda está lá na Câmara, ainda pode ser votado em algum momento, mas no momento atual ele está parado lá, né? A primeira batalha a gente ganhou, felizmente, nessa guerra aí, né? E aí o que acontece? Várias empresas estão falando a sua opinião sobre esse PL, que o PL é muito ruim, e principalmente é ruim para a nova tecnologia, para a nova mídia, para a internet, para as redes sociais, né? Então o Google já fez isso alguns dias atrás, o Google colocou um link na página inicial deles criticando o PL, e agora o Telegram fez a mesma coisa, o Telegram mandou uma mensagem aos usuários falando que, olha só, a democracia está sob ataque no Brasil. O PL 2630 foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram debatidos. Essa é uma das críticas que eu falei. Um monte de coisa de penduricalho que eles colocaram novo no PL, sem debater nada, sem definir nada, e como ele diz aqui, caso aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviço no Brasil. E é isso que vai ser a tendência da maior parte das empresas, tá? Porque aquilo que eu falei para vocês, como a empresa pode ser responsabilizada por aquilo que terceiros, que os usuários publicaram na plataforma, isso vai tornar inviável para essas empresas atuarem. O mercado, o modelo de negócio delas, simplesmente não compactua com isso, né? O Telegram faz um monte de críticas aqui, que concede poderes de censura ao governo, não sei o que lá, transfere poderes judiciais aos aplicativos, os aplicativos vão ter que decidir o que é fake news ou não, uma coisa que não tem lógica nenhuma, cria sistema de vigilância, e outra coisa, é desnecessário, né? E realmente, é aquilo que eu falei para vocês, o pessoal tentou, o governo tentou usar aquele caso das escolas, do esfaqueamento na escola para passar esse PL, como se aquilo fosse resolver o problema do Discord, e das crianças que estão sendo cooptadas para fazer ataques em escolas, e coisa e tal, sendo que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É lógico, ninguém quer ataque em escola, isso é terrível, e coisa e tal, essas quadrilhas têm que ser investigadas, e têm que ser desbaratadas, evidentemente, mas o PL não faz nada disso, o PL lida com desinformação, com fake news, coisa que não tem nada a ver com ataque em escola, e coisa e tal, né? Enfim, o Felipe Neto, que por algum motivo virou o porta-voz oficial do governo Lula, disse que não, que é mentira, que não vai acabar com a liberdade de expressão, vai deixar 0,03% de liberdade de expressão, você vai poder falar, vai ter um site com todas as opiniões permitidas, entendeu? Não vai acabar totalmente, você pode escolher entre aquelas opiniões ali, não pode escolher outras, mas aquelas permitidas pelo governo você pode falar. O que na verdade já é assim hoje, se você parar para pensar, né? Eu quando critiquei a pandemia, a forma como o governo estava tratando a pandemia, com lockdowns e vacinação obrigatória e esse tipo de coisa, fui muito criticado, já era uma opinião que eles consideravam não aceitável, eu acho um absurdo isso, não tem esse negócio de opinião inaceitável. Enfim, dá ao governo o poder de censura. Não é mentira não, Felipe Neto, é verdade, se você pegar aqui a proposta na íntegra, você vai ver aqui, ele fala aqui, obriga o Telegram, o WhatsApp ou mensageria privada a monitorar mensagens trocadas entre pessoas e informar as autoridades. Mentira mesmo, não é mentira não, está escrito aqui, a lei se aplica à mensageiria instantânea, ou seja, ao WhatsApp, ao Telegram, coisa e tal, e mais adiante aqui, ele diz que as empresas têm que monitorar o conteúdo e reportar ao governo casos de intenções de crime. O que, caramba, significa que eles vão ter que ler tudo o que você escreve no WhatsApp, não tem outra alternativa, para para pensar, né? Enfim, o Felipe Neto aqui aparentemente não leu o PL 2630, está só falando pela propaganda da Globo, e qual que é o mote do pessoal? Ah, não, não é de censura, é regulamentação, não estamos censurando e coisa e tal. Mas, curiosamente, quando o Telegram deu a opinião deles, uma opinião que você pode discordar, é seu direito de discordar da opinião do Telegram, mas é uma opinião embasada, ele botou fontes em tudo que ele falou aqui, coisa e tal, né? E, repara, aliás, uma coisa curiosa, o Telegram falou assim, por exemplo, o ministro da Justiça requisitou recentemente sanções contra o Telegram, alegando que o aplicativo não respondeu a uma solicitação antes mesmo da solicitação ser feita. Então, você lembra que há pouco tempo atrás o Telegram foi suspenso no Brasil, por ordem do Flávio Dino, lá o Flávio Dino que requeriu isso aí, porque ele não teria respondido a uma solicitação que não havia ainda sido feita ao Telegram, só depois que fizeram a solicitação ao Telegram. Olha o absurdo que foi a coisa, né? Enfim, e daí, o que aconteceu depois disso? Repara que todo mundo aqui está tentando explicar que o PL 2630 não é censura, não vai limitar a liberdade de expressão, mas aí me entra o senhor Alexandre de Moraes, vulgo cabeça de piroca, e fala o seguinte, olha só, determino que o Telegram tire a mensagem que ele publicou lá e publique essa mensagem no lugar. Olha só, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação. Peraí, desinformação não é crime no Brasil. Não existe lei. Como você diz flagrante e ilícita desinformação? Não existe isso. Desinformação não é... A PL 2630 é justamente a lei que pretende criar uma figura penal de desinformação. Uma figura penal disso é um crime. Então, repara, ele usou isso daqui para censurar. Ele falou que obrigou o Telegram a tirar a mensagem alegando que era desinformação. Ou seja, o Alexandre de Moraes fez exatamente o contrário do que disse o Felipe Neto. Ele usou a PL 2630, antes mesmo da PL 2630 ser aprovada, para censurar uma opinião, para calar uma opinião contra a 2630. E daí, ameaçou que se o Alexandre de Moraes não fizesse isso daqui, coisa e tal, e se o Telegram não fizesse isso daqui, que ele iria suspender o Telegram por 72 horas. Então, ele obrigou o Telegram a tirar a mensagem, a botar uma outra mensagem no lugar, e ameaçou desligar o Telegram 72 horas no Brasil. Olha o autoritarismo. Ou seja, quem respondeu ao Felipe Neto foi o Alexandre de Moraes. O Felipe Neto falou que é mentira, que não vai acabar com a liberdade de expressão, que não tem censura, não sei o que lá. Olha só, o Alexandre de Moraes fez exatamente isso. Foi lá e, pimba, censurou o Telegram na cara dura. E ameaçou tirar do Brasil, ameaçou fechar, ameaçou multa, e não sei o que lá, e mais um monte de coisa. Olha só, eles estão fazendo isso antes de ter o projeto. Imagina quando tiver um projeto dizendo que desinformação é crime mesmo. Aí sim, pô, aí pronto, ficou fácil fazer isso daqui, né? Enfim, um absurdo completo, que de tão absurdo, confirma o que o Telegram disse. É um projeto de censura para limitar a liberdade de expressão, né? De qualquer forma, o Telegram cumpriu a medida, tirou a mensagem dele, colocou a mensagem que o Alexandre de Moraes colocou, até porque ele deve ter pensado assim, caramba, o Alexandre de Moraes ajudou a gente nessa. Mas Alexandre de Moraes mostrou que realmente era censura o que eles estão pretendendo aqui, né? Enfim, aí não teve a suspensão. Excelente, bom sinal, né? Mas como eu disse, o Telegram baixou a cabeça para o Alexandre de Moraes, olha só, o Telegram percebeu que no final das contas isso estava ajudando ele, né? Ficou mais claro o que é o governo com essa história. Mas o mais engraçado foi o Moraes também proibindo o uso de VPN, porque alguém deve ter buzinado no ouvido dele, né? O meu argumento é que cada vez que o governo faz essas brincadeiras, mais gente começa a usar VPN, né? E daí ele botou lá uma informação também que seria... Cadê aqui, ó? Luta horária de 100 mil reais por hora que você usar o Telegram. E o curioso dessa história é que eu sempre falo isso. Quando você começa a ver... Ih, caramba, tá saindo um sol aqui, tá vindo um sol na minha cara aqui, eu vou ter que fechar a cortina aqui, cara, um pouquinho. E aí o que ele colocou na decisão dele? Olha só, as pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em conduta no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações pelo Telegram, na hipótese de ocorrer a suspensão, estarão sujeitos a sanções civis e criminais na forma da lei. Multa horária de 100 mil reais por hora. Cara, 100 mil reais por hora que você usar uma VPN para acessar o Telegram. Imagina a seguinte situação, né? Como que o governo vai provar isso para você? Isso aqui cai no mesmo caso do TV Box, do Torrent, desse tipo de coisa, que vocês sabem é proibido também, né? Você usar essas coisas todas é proibido. Mas o que acontece? Tanta gente usa esse negócio, e VPN já é uma coisa tão comum que tanta gente usa também, que é impossível o governo colocar isso daqui. Quando você vê uma lei com uma medida punitiva absurdamente alta, é porque justamente o governo não tem como reforçar essa lei. Pode ser que pegue uma ou outra pessoa, de vez em quando fazem isso com o TV Box também, pegam um ou outro para dar o exemplo e coisa e tal, mas é impossível o governo reforçar uma coisa desse tipo aqui. O governo, de fato, descobrir quem estava usando isso daqui para usar o Telegram e coisa e tal. Repara o desespero dos caras. Eles estão percebendo que eles não têm esse poder todo que eles acham que tem. E ao invés de entender e aceitar que a tecnologia veio para mudar as coisas, não, esse pessoal quer se agarrar ao status quo anterior. Porque no final das contas é isso, tá? É o que eu falo para vocês. Essa elite aristocrática socialista de Brasília, eles estão inconformados com a rede social. Eles querem acabar com isso. Por quê? Porque eles estavam muito bem no paradigma anterior, no status quo anterior, que eram as grandes redes de televisão, jornais e coisa e tal, que eles conseguiam controlar e com isso controlavam a opinião do povo de forma aberta, de forma sem problema algum. E eles estão injuriados com as redes sociais. Estão querendo acabar com as redes sociais. Esse objetivo, tornar a situação tão lamacenta, tão complicada, que as redes sociais simplesmente deixem de existir aqui no Brasil. Mas é isso que vai acabar acontecendo. Elas vão sair aqui do Brasil. As conversas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. As pessoas vão continuar falando entre si do mesmo jeito. É impossível acabarem com isso. Só vão tirar elas daqui do Brasil. Vai ficar até mais difícil para eles fazerem punição depois. E quanto a usar VPN, meu amigo, todo mundo usa VPN. Isso é uma besteira. E, bom, surgiu... O fato desse ataque do Alexandre de Moraes ter sido tão good contra o Telegram, surgiu até a proposta que o Rafael Lima, do Ideias Radicais, colocou aqui uma proposta de justamente criminalizar a censura. Por exemplo, determinar a suspensão, proibição ou embaraço à atividade de plataformas digitais em virtude de conteúdos, publicações e manifestação de cunho político ou ideológico. Detenção de um a quatro anos e multa. Ou seja, já podia enquadrar o Alexandre de Moraes nesse crime aqui por proibir o Telegram aqui no Brasil, suspender o Telegram no Brasil. Então, assim, acho bacana esse projeto de lei. Não creio que tenha chance de passar, mas acho bacana essa ideia. Porque realmente é um absurdo isso. Porque eles estão querendo isso. Eles querem censurar as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais estão destruindo o socialismo deles. Essa ideia de que o socialismo, que político resolve as coisas, que o governo resolve as coisas, isso só existe na cabeça de socialista mesmo. E, é lógico, eles não vão morrer sem lutar. Estão tentando sobreviver a isso daí, mas não vão conseguir, não. Mesmo que passem essa lei, mesmo que dê esse merdelê danado que eu perca meu canal, que tudo dê merda, o que eles querem mesmo, que é calar as redes sociais, eles não vão conseguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.